Araruna, Anare Beleza galera de Araruna Olha aí TV Loucura Aqui da Chacra de Avari Nós estamos vendo a Universidade Olha que vista linda, que beleza natural De Araruna Estamos vendo a Universidade Lá em cima, a Vila Olímpica Aqui na frente O conjunto Maria Liberato, a Igreja de São Sebastião Estamos vendo a Araruna De outros ângulos Como Nossa Araruna é bonita Nossa Araruna é maravilhosa A terra que está sendo destaque Instagram de pessoas famosas Da Paraíba A terra da pedra da boca E estamos aí, valeu, um abraço Quem já é inscrito no nosso canal Nós muito obrigado, quem não é inscrito ainda Se inscreve e ativa o sininho E estamos aí, a qualquer momento Trazemos mais vídeos para vocês